E aí galera suave começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal para vocês e hoje pessoal eu lhes trago a nova atualização aí do patch de Joker ok pessoal a atualização 6.5 tá certo se você quiser adquirir ok pessoal porque esse patch aqui junto com a atualização é paga os contatos vai estar aqui embaixo na descrição ok pessoal os contatos e e-mail aí pelo WhatsApp beleza esse patch aqui é muito leve tá certo pessoal vou mostrar aqui para vocês vendo em sistema armas armazenamento dispositivo USB né pessoal estou usando um pendrive apenas de 14 GB certo e tá aí pessoal 11.7 GB somente ok então é muito leve mesmo tá esse patch aqui tem aquela exclusividade né pessoal aonde que tem aquela vista aérea né as cutscene é quando que você inicia a partida que é muito incrível cara é sensacional e ontem aqui no canal às 18 e 15 eu lancei para vocês é quais estádios tem a sua vista aérea exclusiva cara então recomendo a todos para vocês assistirem beleza e é o seguinte pessoal vamos conferir as novidades juntos aqui acabei de colocar essa atualização então é isso rapaziada vamos conferir um novo trailer né mano tem bastante coisa nova aqui que eu vou mostrar e é isso eu tenho que fazer algumas transferências também aqui manualmente por incrível que pareça ah mas como assim nero teve o albameyang né que foi para o Barcelona o solteudo que foi é para o Tigres que é mais o que mais em bapê eu acho que eu não sei se eu transfiro para o Real Madrid tá ligado não mano eu não sei se eu faço isso porque só tem rumores tá ligado enfim já já eu comento sobre vamos assistir esse teaser aqui do Brasileirão que emoções nos aguardam em 2022 quem vai dominar o mais disputado dos campeonatos quem erguerá a taça do mais impietoso dos mata-matas será que o hexa vem na primeira copa da história a ser realizada em novembro e dezembro não vai dar para piscar em 2022 porque é futebol na Globo e aqui é emoção 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 é muito bom gostei demais bom pessoal eu coloquei esse menu que é novo né após a compra eles vão te liberar os opcionais tá certo aonde que você vai montar o pet do jeito que você sempre quis beleza e aí onde que mora né pessoal as novidades de fato onde que tem placares novos esse menu novo inclusive né e tem bastante coisa certo é que é mais que tem gramados né pessoal então é isso eu vou tá falando aqui aqui para vocês né o que veio nessa atualização tá bom pessoal porque infelizmente não vou conseguir mostrar tudo porque é bastante coisa né um pet muito completo mas eu tenho uma colinha aqui e eu vou ler para vocês beleza tenham paciência se vocês quiserem pular o vídeo fique à vontade também então vamos lá vamos lá eita calma aí vou deixa eu tirar essa música aqui eu voltei pessoal tive que tirar a música se não é dar direitos autorais e me lascar cara me lascar então vamos lá para o conteúdo pessoal eu vou ler aqui tudo certinho atualização de fevereiro 6.5 novos kits e update br novos kits e update europa novas fontes e numeração novas tatuagens tanto aqui no brasil e na europa é novas mini faces novos treinadores para sua master liga certo é novos times criados é ligas no 100% nos times atuais ok novas chuteiras né muita gente fica me perguntando é na maioria dos pets que eu trago se tem chuteiras novas todos traz pessoal todos trazem tá ligado podem ficar sossegados que isso aí é de boa para eles ok nova intro abertura né que eu mostrei aqui para vocês que tá lá nos opcionais ok que você pode estar colocando ou não isso aí vai de você é troféu copa do mundo arrumada eu vou jogar eu vou trazer para vocês também né até fiquei até animado certo é novos escudo de time atualizado novas faces tanto aqui no brasil e na europa update em questão é nas novas faces dos jogadores tanto no brasil e na europa também é novos overais aí e colocou aqui que tá idêntico ao pés 2021 tá novo emblema do brasileirão 2022 que já já vou mostrar para vocês novos placares que está lá nos outros opcionais que você pode estar escolhendo essas novidades certo é o gráfico v2 né pessoal que ela eles lançaram um novo gráfico que deixa mais realista né na sua gameplay ok e transferências atualizada até a data de lançamento ok pessoal então é isso eu vou ter que fazer algumas transferências manualmente né porque o solteudo foi para o tigres o alba é meiang foi para o barcelona né eu não sei cara se eu transfiro o menino em bapê para o real madrid cara e aí rapaziada e aí né só tem rumores atrás de rumores mas aí cadê a confirmação do real de fato né tá ligado mas enfim eu vou colocar aqui quero nem saber para mim já e já foi certo então vamos lá rapaziada para mim já foi eu vou ter eu não vou ter que colocar ele cara não tem jeito mano que timão que vai ficar velho finalmente essa novela acabou né rapaziada rapaziada finalmente bom eu vou tá falando aqui as ligas disponíveis para a gente estar jogando certo tem ligas novas ok e é isso bom o The Joker ainda pessoal não tem a série B dedicada com todos os times que estão dando um spoiler aqui para vocês na próxima atualização eles vão lançar a série B totalmente dedicada com todos os times tendo as suas faces reais os uniformes né tudo certinho demorou e tô bem ansioso para jogar e gravar para vocês ok então vamos aqui focar nas ligas que dá para a gente estar jogando aí atualizados a pele a Premier League a Sky a Skybet Championship o campeonato francês a Liga One a Dominos Liga 2 a série A Team a série B BKT a Liga da Holanda a La Liga Santander a La Liga Smite Mike Bank certo a Liga Nossa a Liga Portugal a Bundesliga resto do mundo né na Europa onde que nós temos o Besiktas Galatasaray é Basel Celtic é Young Boys e assim vai Schalke e é bastante time ok o Campeonato Açaí Brasileirão certo aí tendo o novo logotipo né pessoal o novo emblema ok a Superliga da Argentina Campeonato Nacional Campeonato é o Plan Vital primeira divisão da Uruguaio resto do mundo América Latina aonde que nós vamos encontrar os times da série B tá pessoal igual falei a série B dedicada só na próxima atualização deles ok e aqui a gente vai encontrar a Chapecoense o Vasco né que mais aqui aqui o Cruzeiro Bahia Vitória Grêmio que mais que mais Ponte Preta Sport Recife beleza e aqui é uma liga nova que a Liga MLS ok pessoal aonde que nós vamos encontrar né o time do Tigres né onde que já tem o Soteudo que já foi confirmado essa nessa transferência que mais aqui que tem que contratou recentemente o Douglas Costas esqueci o qual é o time que acho que é o Los Angeles acho que é Los Angeles FC eu acho que esse time eu acho Orlando City aqui né pessoal e o Toronto bom eu vou fazer aqui pessoal cadê aquela eu vou pegar o Soteudo já vou mostrar a face dele deixa eu mover aqui minha webcam ele tá aí ó Soteudin certo tudo aí certinho com a tatuagem já deixo vou até mover ele ah não né nem aqui cara deixa eu fazer aqui pessoal tudo certinho aqui em transferência né e enfim tem um plano vital né cadê tem aqui a Superliga chinesa e outros clubes da Ásia e os times clássicos né pessoal tem bastante time clássico aqui que você pode estar jogando tem São Paulo Flamengo Juventus Botafogo né Ásia não tem bastante time cara que loucura rapaziada Brasil Bar de Munique né agora vamos focar aqui pessoal que eu tenho que fazer essas transferências aqui para ficar show de bola né mano cadê aqui eu acho que ele tá aqui nesse time velho se eu colocar aqui no time errado me desculpem cadê ele aqui deixa abaixar Soteudo beleza transferir para outro time ele tá no Tigres é isso aí Tigres pronto agora eu tenho que fazer os outra alteração pegar aqui o o Alba e já colocar no Barça né tá aí transferir para outro time vamos aqui a tudo ao vivo já era não já era não já era não né calma aí calma que tem mais uma vamos lá rapaziada já que já tô aqui né deixa fazer a vontade do povo em Mbappé é uma cara de felicidade né cara não escondo né não escondo de maneira alguma e boa ai 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 até agora é um rumor né velho mas enfim vamos que vão pessoal vou tá mostrando aqui para vocês agora as faces né velho esse vídeo que vai demorar bastante mas não tem problema mostrar aqui com o Coutinho o menino Couto já tá no Aston Villa né tudo aí certinho eu quero mano vai ter bastante jogadores que eu não vou poder mostrar aqui nesse vídeo tá ligado pessoal até vou pedir desculpas aí é pro pessoal lá do do The Joker né porque é bastante coisa tá ligado bastante transferências bastante jogadores né que tem a sua face atualizada então espero que entendam a minha parte demorou vamos ver como está o Rafinha pessoal tá aí é tudo certinho né cadê o vamos ver como está o Richardson pessoal cadê ele beleza vamos mostrar aqui o Liverpool já tá com o Luiz Dias né cadê ele aí ó idade 24 anos 1 metro e 80 ala produtivo tá aí pessoal Fabinho Fabinho Mané Firmino Thiago agora cadê o vamos ver como está o United pessoal o Greenwood que se meteu na confusão né mano recentemente é foda né mano é foda Pogba já tá com essa faixa que ele usa no braço atualizado né pessoal da Adidas ainda bem que eles colocaram né focam bastante em detalhes também acho isso muito interessante tem o Sancho tem o Sancho Cavani e ele Cristiano Ronaldo tudo aí certinho também cadê o Fred o Fred também é top na face cara agora deixa eu fazer aqui se não vai ficar se não vai ficar tirando tá ligado que criar jogador o que mano tô chapã né vamos ver como está o Chelsea pessoal Olha o que não de voltou né Tem gente que deu graças a Deus Bom, aqui no Newcastle Já tá com o Brunão, né? Já tá aí, ó Com o Brunão Deixa eu ver como está o City, pessoal Fernandinho De Bruyne Sterling Mares Mendy Fio Foden Gabriel Jesus aí com sua nova face E com seu novo corte de cabelo Tendo as suas tatuagens, né? Completas Muito bom, pessoal Muito bom Vamos ver aqui o Tottenham Sempre gosto de mostrar o Tottenham O Dele Alli também tá em outro time, né, cara? Nossa, esqueci que time que ele foi, mano Ele picou a mula também, né, pessoal? Só que esqueci o time pra colocar aqui Bastante coisa, né, cara? Bastante coisa Eu vi agora no Facebook Aqui no Outford Vamos mostrar aqui o João Pedro Joga muito Cadê ele aqui, ó? Aí, ó Face idêntica, pessoal Idêntica Vamos mostrar aqui Como está o Campeonato Francês Mostrar o Paquetuso aqui Cadê o Paquetuso? Shaquiri Lucas Paquetuso Tá Tá Mostrar aqui O Gerson Tá Qualidade Absurda, né, pessoal? Mano, o Sérgio Ramos é o cara mais idêntico do jogo, cara Não tem outro Ele supera todos É impressionante Que esse Sérgio Ramos supera todos, cara Tem todas as suas tatuagens, né Tanto aqui nos braços, na perna também, né É o cara mais idêntico, cara A mais realista é o Sérgio Ramos, hein É foda Ó, nós temos outro Mbappé aqui, ó De 15 anos Xavi Samos que errou o pênalti, né Recentemente É isso, cara Colocou todo o peso Nas costas do moleque E o Neymar aí Que tá Com seu corte atual E também eu trouxe pra vocês, né Na época Quando ele colocou o corte do Batman, né Que o The Joker atualizou Os cortes de cabelo na época Foi muito bom Foi muito bom mesmo, pessoal Vamos aqui na Seriatim Vamos conferir aqui Conhecer aqui o Ibra O Giroud aí também Show Rebit Brahim Dias Tá, pessoal Só mostro os jogadores Que eu conheço Tá ligado Só o que eu conheço Mesmo Eu mostro Perisit Ridal aí É Que camisa bonita, cara Quem quiser dar Essa camisa Inclusive Meu Instagram Tá aí embaixo Na descrição Né, mano Pô Pode ser em parceria Não tem problema Tá Martínez aí Tudo atualizado Rapaziada Tudo, cara Os caras Capricharam Em todos Em todos Aqui The Light Morata De balinha Olha o Kim Aí, ó Esse corte Do Kim É chave Né, mano E o Caio Jorge Aí, rapaziada Bom Deixa eu ver Aqui Como está A face Do Anthony Pessoal Beleza Aqui na La Liga Onde que tem Bastante Transferências Novas Novas Tá aí O Griezmann João Félix E Soares Aqui, né No Sevilha Cadê Tá com Martial, né Por Empréstimo Cadê ele Aqui Deixa eu abaixar Que tá aqui Embaixão Aí, ó Bravo E vamos Vamos aqui No Barcelona Onde que tem O Daniel Alves E o Traoré Certo Certo A dama Traoré Tá aí, ó Foda E o Daniel O Traoré Tipo Mostraram Como que foi O Traoré No No ano passado E ele não foi muito bem não Tá ligado Enfim Na minha opinião Ele é um ótimo jogador Tá ligado Tem tudo pra crescer É No Barcelona E eu tô Torcendo muito pra isso, mano De fato Torcendo bastante Hazard Com a sua nova face Modric Também Eu não acho que Modric Já Já tinha, né Alaba Mendy Édra Militão Rodrigo Aí, ó Também Certinho Andre Lunin Vini Júnior Atualizado Muito foda Valverde Antônio Branco Bayon E ele E ele E ele E ele Mbappé Caiu Caiu certinho A camisa, hein Pai A camas A camisa A virga As face Aqui do raio madrid Tá sensacional Em pessoal Marcelão Deixa eu ver como está o Marcelão Tani Cross É isso aí rapaziada É isso aí por aqui Vamos aqui, deixa eu ver aqui Nossa, quero ver como está A face pessoal do Alexandre Pato Tá ligado Deixa eu ver como está aqui Aí Certinho Estava sendo muito cogitado Para vir no Brasil, mas o cara já é rico Pelo amor de Deus O cara nunca ia vir aqui Para o Brasil para tomar uma pressão Daquelas, tá ligado O cara é esperto Esquece que Brasil, o cara está ganhando uma grana Lá, está sossegado Lá na Disney Lá e Porra Aí não dá Calma aí pessoal, vou ver onde que o Douglas Costa está E já volto Fazer essa transferência É pessoal Ele veio aqui para cá Los Angeles É isso aí Eu vou ter que fazer essa transferência aqui agora pessoal Ao vivo A cores Pegar ele aqui No resto da América Latina Buscar pelo Grêmio Lembrando Lembrando tá pessoal Que os times Aqui né Da série B Estão atualizados Tá Elencos As faces Os uniformes Está tudo ok Daí não é que está escondido Que está Zoado não Tá Aqui já está com o Benítez Também O Bruno Alves Ok então Ó Depois eu faço uma review Tá pessoal Da série B Tranquilo Diego Souza Que ficou Oxi Não está aqui não Oxi Ele não está aqui não pessoal Que loucura mano Acho que ele está lá no Jogadores Livres Tá ligado Então Tá bom Então vai ficar sem time mesmo Então vai ficar sem time né cara Fazer o que Deixa eu ver aqui Como está O Menino Haaland Com seu novo corte né pessoal Tudo atual né Nada Desatualizado tá E lembrando também Se você for adquirir Esse patch aqui Que ainda vou lançar Para vocês Duas gameplays né Mostrando as vistas aéreas né Tudo mais Tem interesse Comprou Eles vão te auxiliar A como Instalar A como baixar Tudo certinho Ok pessoal Você não vai estar sozinho Tá bom E outra Fique a vontade Aqui no canal Porque Acho que tem Quarenta vídeos Aulas Que você pode estar pegando Como base Pessoal E tá colocando Qualquer patch Que você ache Aí no youtube Tá Eu sempre Falo isso Para vocês Ok Pegue Como base Né E coloca aí Qualquer patch Ok É o mesmo Método Ok Mesmo Método Só muda Que é o patch Diferente né Arquivos Diferente Mas o método O jeito É a mesma coisa Tá Para todos Os xbox Para todas As versões É o mesmo Método Nada muda Beleza Então Beleza Rapaziada Então acho que é isso Né É Campeonato A taça aí Brasileirão Mostrar aqui para vocês Que já tem os times Que subiram Aí para a série A Ok O Marinho Já está No Flamengo Com a nova face dele Eu vou mostrar para vocês A face do Marinho Olha que perfeição Rapaziada Se liga só Olha isso Cara Olha o corte de cabelo Tudo Certinho É igual Idêntico A vida real Camisei 31 Mano Eles capricharam demais No Marinho Capricharam muito Né Então Já tem o Godino Atlético Mineiro Aqui no São Paulo Já tem o Jandrei O Alisson O Nicão Patrick E também o Rafinha Tá certo E assim vai Aqui no Santos Já tem o Ricardo Goulart Né Aqui no Cuiabá Já tem o Valdívia O Everton É Rodriguinho E assim vai Lembrou Atlético aqui já está Com o Pablo Novamente Ok E o Botafogo Já tem aqui O Romero Enfim pessoal Não perca Ok Porque eu vou estar lançando Obviamente A review Aí Dos times Brasileiros Aí na Série A Amanhã No canal Ok Como eu sempre faço Então pessoal Agora Vamos jogar Né Já mostrei aqui Acho que Tudo de Interessante Né velho É muita fácil Rapaziada É muita fácil Mesmo E as vezes Eu não consigo Acompanhar Por equipe Que pareça Eu não consigo Acompanhar Eu estou lá No grupo Né Do Pet E eles estão Sempre atualizando Os jogadores Sendo em elencos Faces Mesmo Corte de cabelo Então os caras Estão caprichando Bastante Né E eu falei Igual eu falei Eu não consigo Acompanhar E mostrar Tudo aqui Para vocês Mas obviamente Você Adquirindo Você jogando Ó É óbvio Que você vai conferir As novidades Aqui ó Jogando Né pessoal Vendo Tudo certinho Os times Que você Corte Tanto Em europeus Aqui no Brasil Inclusive Né Sem Novidade Ok Ah É verdade Tem o Zenit Cara Pois é O Zenit Aqui no Besiktas Já tem O Pianit Aqui no Shakta Já está Com o David Neres Vou mostrar Aqui para vocês A face Do homem Cadê Já está aí O homem Certo Alan Patrick Cadê Aqui Nossa Tem que Vá voltando Pelo amor De Deus E aqui No Zenit Vamos ver Pessoal Eles até Lançaram Um vídeo O Malco O Claudinho O Yuri Lá dançando Pá Da hora Esse cara É resenha Esse cara É resenha Tá aí O Malco Aí O Douglas Santos Também Né O Wendel Mas só tem Brasileiro Aqui Cara Que loucura Mano Claudinho Tá aí Também Com a sua nova Face Incrível E tá aí O Yuri Alberto Jogador Aí Que era Do Internacional Cheio De bola Rapaziada Muito Bom Muito Bom Mesmo Deixa eu ver Aqui Não Tem alguma Coisa Pra mostrar Aqui Não Aqui Não Acho que O Douglas Costas Cara Douglas Costas Tá Tá em Jogadores Livres Né Acho que Eu também Estou lá Né A minha face Né Pá Eles Colocaram Eu Dentro Do Jogo Então Acho que Eu também Estou lá Foda Quero voltar Muito Com Rumo A Estrelato Aqui No Canal Cara Mas Não Eu Dentro Eu Dentro Do Jogo Né Em Um Jogador Aí Que é Promessa Em um Time Brasileiro Enfim Não Sei Talvez Eu lance Aí Pra Vocês Agora Pessoal Vamos Jogar Ok Eu quero Mostrar Pra Vocês A Vista Aérea Apenas De Dois Estádios Tá Fazer Duas Gameplays Pra Vocês Nesse Vídeo Fechou Ontem No Canal Eu Falei Lancei Pra Vocês O Vídeo De Todos Os Estádios Que Tem Essa Nova Cutscene Tá Bom Então Não Perca Pra Você Ficar Bem Informado É Só Você Assistir O Vídeo De Ontem Esse E Os Próximos Que Vão Sair Então É Isso Pessoal Eu Já Volto Com Vocês Com A Gameplay Vou Estar Escolhendo Aqui Os Times E Já Volto Então Vamos Que Vamos Rapaziada Eu Vou Estar Escolhendo Aqui Pessoal O Old Trafford Ok Que Tem Mano É Um Dos Estádios Que Eu Mais Gosto Né Em Vista Aérea Ok Pessoal Então Eu Vou Estar Escolhendo Aqui United Beleza Contra O Aston Vila Beleza Vem Aqui Em Estádio Tem 48 Estádio Certo Pessoal Tendo Estádios Europeus E Brasileiros Ok Chamado Estádios Mistos Demorou Eu Vou Estar Passando Aqui Bem Lento Para Vocês Verem Se Estádios Estádio Do Seu Time Está Presente Beleza Ressacada Arena Da Baixada Castelão Santiago Bernabeu Serra Dourada Arena Fonte Nova Estádio São Januário É Isso Aí Galera Maracanã Maracanã Anfield Beleza Pessoal Tem Dois Maracanã Ali Que Loucura Que Loucura Deixa eu Achar Aqui O Old Trafford Certo Vou Colocar De Dia Vamos Lá Já está Em Profissional Cinco Minutos Ok E Tem Aqui Pessoal 51 Novas Bolas Certo E É o Seguinte Não É Todos Os Estádios Desse Patch Que Tem A Vista Aérea Ok Pessoal É Só Lembrando Para vocês Novamente Para vocês Não encherem O saco Dos criadores Aí Não Tem Mas tem Bastante Tem Bastante Estádios Com A nova Cutscene Bem Show Essa Vista Aérea Que a gente Vê Em Patch Para PC A gente Vê Também Em PS4 Né Pessoal Novidade Incrível Cara Que foi Totalmente Refeita Para o Nosso Xbox Para o Nosso Velhinho Xbox Muito Top Então Aqui Pessoal Todas As competições Aqui Já tem A sua Bola Própria Ok Bem Interessante Tem Bola Bundesliga Da Copa Do Mundo Eu Vou Estar Colocando Aqui Da Premier League Ok Bom Eu Vou Estar Colocando Aqui Cara Vou Estar Trocando O Uniforme Agora Sim Plano De Jogo Eu Não Vou Mexer Né Cara Geralmente Eu Não Mexo E Mostrar Para Vocês Que Eu Disse No Começo Do Vídeo Que As Mini Faces Né Pessoal Que São Essas Fotinhas Aqui Que Foram Atualizadas Dos Jogadores Ok Bem Show De Vamos Que Vamos E Lembrar A Todos Vocês Nessa Tela De Carregamento Deixar Um Like Deixar Um Gostei Aqui Abaixo Para Estar Ajudando Aqui Na Avaliação E Na Divulgação Desse Vídeo É Novo Por Aqui Se Inscrevam No Botão Aqui Abaixo E Do Lado Ativem O Sininho Das Notificações Tá Pessoal Porque Assim Quando Eu Lançar Mais Atualizações Como Essa Youtube Sempre Vai Te Notificar E Olha Que Coisa Mais Linda Pessoal Olha A Nitidez Dos Prédios Rapaziada É Coisa De Louco Família É Coisa De Louco Muito No No Vídeo Tem Em Cada Transmissão De Televisão Né Pessoal Que Mostra Que Aparece Tudo Certinho Eles Reproduziram Aqui Também No Jogo Tá Mandou na Área Mano Jogar Pela Televisão É Muito Mais Top Ainda Bem Que Eu Voltei Né Jogar Pela Televisão Ok E Também Com Mais Qualidade Certo Pessoal As Game Pes Que Eu Estava Trazendo Para Vocês Infelizmente Estava Travando Né Não É O Pet É O Programa Que Eu Estava Usando Né Que É O 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 Que Eu Voltei Nesse Estilo De Vídeo Tá Rapaziada Eu Devo Fazer Um Gol Aqui Com CR7 Não Não Vou Fazer Um Gol Com CR7 E O Placar Eu Coloquei Do E Fútbol Né Que É Muito Bonito Tá Coloquei Esse Gramado Também Então Tudo Você Pode Estar Escolhendo Tá Bom Rapaziada É Tudo Opcional Ok Você Vai Montar Do Jinto Que Você Sempre Quis Em Um Jogo De Futebol Colocar Gramado Né Placar Tudo 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 Tá Bom Essa Torcida Que Tá Colorida Você Pode Tirar Também Foi Eu Que Coloquei Então É Isso Beleza Então Sem Nenhuma Enrolação Pessoal Deixa Eu Fazer O Último Contra Ataque Aqui Com CR7 Aqui Último Contra Ataque Agora Sim Eu Vou Mostrar Outra Vista Aérea Demorou Então É Isso Eu Já Volto Aí Com Vocês E Tá Aí Pessoal Olha Que Foda Né Muito Bom Zica 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 Do Pântano Ou Zica Do Frango Aí Já Vou Mostrar Aqui Pra Vocês A Placa De Publicidade Nossa Coloquei A bola Da PL Mais De Boa Aqui Ó 2022 Né PCBF AliExpress PagSeguro Brahma Aqui Está A Logo Do Nosso Canal Divulgadores Oficiais Do The Joker Sensacional E Falar Também Pessoal Que A vista Aérea Funciona Tanto De Dia De Noite E Também Inverno Verão Chuva Certo Todos 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 Os Climas Do Jogo Tá Vou Estar Colocando Aqui A Noite Para Mostrar Aqui O Beira Rio Tá Então É isso Aí Vamos Iniciar Aqui E 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 Muito Bom E Muito Bom Só que Não Tá Bem A Noite Né Acho Que Esse horário Aqui É As Seis Hora Sei Lá Enfim Então É Isso Rapaziada Eu Vou Estar Finalizando Esse Vídeo Já Por Aqui Espero Que Todos Tenham Gostado Lembrando A Todos Vocês Se Vocês Quiserem Estar Adquirindo Esse Patch Aqui Os Contatos Vai Estar Aqui Embaixo Na Descrição Valizieiro Tá Certo Curtiram Esse Vídeo Deixe Seu Like Comenta O que Você Achou Compartilha Com É Geral Ok Pessoal Então Nos Vemos Aí Num Próximo Vídeo Aqui No Canal Nero Oficial O Seu Canal Oficial Sobre A Antiga Geração De Consoles Aquele Forte Abraço A Todos Tomei Um Gol Falou E É Nóis Tamo Junto Bom E Tome Lan R west Os Nam